E agora é JDBC, só falta a putaria que ela quer te dar Frenk, só la caxereca buça na piroca no teu marido Frenk, só la caxereca buça na piroca no teu marido É o Gigi Vem cá xereca por cima do pó, enquanto eu nossa amiga eu dou detada Vem cá xereca por cima do pó, enquanto eu nossa amiga eu dou detada Vem cá xereca por cima do pó, enquanto eu nossa amiga eu dou detada Vem cá xereca por cima do pó, enquanto eu nossa minha網 eu dou detada Vem cá xereca por cima do pó, enquanto eu nossa amiga eu dou detada Fregues, freques, fala com a xereca buça na piroca no teu marido É o Didi Maridão, maridão Vem cá xereca por cima do porco, eu tô nessa liga, eu tô detado O meu recommendation, porque essa fica vi Celtial. Quanto que é um jeito de botar? 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 Minha barra